Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bora lá partir para o plano B? Não sabe o que é o plano B? Você não acompanha a Tony Mac nas outras redes, né? Você tá marcando bobeira. Vai ter a Expedição Jalapão e a minha querida Anitta... Deu pra trás. O câmbio dela não deu tempo de ficar pronto. Então, um cliente trouxe um carro pra gente que é essa Hilux SR, que era branca. A gente já plotou ela de azul. O cliente deu carta branca pra gente montar o carro do jeito que a gente quisesse. Ele veio aqui falando o seguinte... Gui, eu pirei na sua caminhonete, na Triton, na Anitta, e eu quero montar uma caminhonete nesse estilo, porém eu quero uma Hilux. Falei, tá bom, o que você quer? Ele falou, eu quero que você monta como se fosse pra você. Então, eu tô montando esse carro como se fosse pra mim, só que eu já abusei um pouquinho da boa vontade dele, né? Falei, ó, seguinte, eu monto como se fosse pra mim, beleza? Mas eu tenho uma viagem pra fazer pro Jalapão. Posso terminar ela em tempo, meu, recorde? E viajar com o carro na volta, eu te entrego? Ele pensou, coçou a cabeça. Ele falou, ó, seguinte, se você montar esse carro, no final de tudo, eu não gostar, você vai comprar esse carro de mim. Engulhi seco. Falei, beleza, né? Confio no meu taco. Tá bom, fechado. Apertamos a mão e estamos fazendo. Então, esse aqui é o plano B. A Triton não aguentou, começamos a montar a Hilux. Já tem até um apelido, pra quem não sabe, essa daqui é a Loira. Por que Loira? Porque ela era branca, ela ainda continua sendo branca em algumas partes, né? Porque ela só foi plotada, não foi pintada, dos olhos azuis. Então, essa é a Loira que a gente vai montar. Eu até tentei vir aqui no domingo pra começar a montar, mas, meu, é muita coisa pra montar. E eu não ia dar conta sem o Didi, sem o Geraldo. Então, o Didi já tá ajeitando ali o elevador. Deixa eu dar uma mostradinha básica pra vocês no que a gente vai fazer nesse carro, tá bom? Vamos ver se vocês vão pirar a ideia ou não. Como eu tava dizendo, é uma Hilux SR, quer dizer, ela era peladinha, não tinha nada. Ano 2014, já é o motor 3.0, turbo diesel, ou seja, 171 cavalos de potência. A gente vai elevar essa potência. Strike Brasil vai fazer um mapa nesse carro pra chegar a 220, 230 cavalos. A gente não tem tempo pra fazer um estágio maior, que é o que a gente quer. Que é fazer um upgrade de turbina também, onde essa potência é elevada pra 250, 260 cavalos. Não vai dar tempo. Então, primeiro estágio, a gente vai fazer, que é o remato de injeção. Pera aí, já deu calor, o Jardim? Não serve, vai ser o aplicador é legal. Tem trabalho pra caramba, tem trabalho pra caramba. Pode levantar esse ficho aí. Mas, levantar, levantar é fácil. Pode usar o ligador de campo. Mas, solta ela. Pode levantar o quê? A gabine dela. Ah, não, isso é de menos, isso é suave. Já colocou o E-Master ali na posição, dos dois lados? Olha a segurança de você levantar um carro pesado. Você tem que ter um elevador de qualidade, né? Nosso E-Master aqui, ó, pra 4 toneladas. Tá longe da capacidade, mas ele é firme, ele é seguro. Então, de dia, ajeitando ele bonitinho, dá tudo bom. Como eu estava dizendo, a gente vai elevar potência, ok? Ok. Esse carro já tem uma alta quilometragem alta. Pra uma Hilux é pouco, ela está com 192 mil quilômetros. De estrada, puramente de estrada. O antigo dono, pelo que ele estava contando, pegava a Dutra todo dia. 150 pra ir, 150 pra voltar. Então, por isso que ele tem essa quilometragem. O carro está zero, impecável. Depois eu vou mostrar ele por dentro. Porém, ele tem alguns itens de desgaste, né? Essa KM, e a gente elevando a potência, a embreagem dela já está um pouco alta. E como a gente vai levar a potência, a gente vai levar o torque também. A gente vai precisar substituir a embreagem. Olha lá, o Didi pediu ajuda para os universitários, para o seu Gerard. A embreagem não tinha nada melhor do que a gente colocar uma Embreagex. A Embreagex é parceira da Tonimec. E ela que fornece, pra vocês terem uma noção se a embreagem é boa. Ela que fornece as embreagens pra Copa Truck, pra todos os caminhões da Copa Truck. Então, os caras têm experiências. Eu fiz um vídeo lá gravando, vou deixar o card aqui em cima pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco da empresa e a história da empresa. Primeiro item que a gente vai substituir é a embreagem. Beleza? Beleza. Agora, temos a modelo SR, a gente tem umas rodas 016, até que tá com uns pneus legais. Tá com uns BF do Goodrich, que inclusive vai estar disponível à venda o conjunto, tá? Pneu e roda, medida 265, 70, 16. Vai estar disponível pra venda, quem se interessar. Vai ter mais produto também disponível à venda, porque nós já colocamos aqui a capota retrátil da Keck. E esse carro tinha uma capota de lona, então a capota de lona também tá disponível pra venda. Essa capotinha da Keck aqui é simplesmente sensacional. Sensacional. Depois eu mostro ela pra vocês no detalhe. Tava falando de pneu e roda, por quê? Porque a gente vai colocar o que tem de melhor no mercado. E maior. Melhor e maior. Nós escolhemos esses pneus aqui, ó. Os Speedmax Pangea. É um lançamento da Speedmax, um pneu que promete muito, muito, muito. Ele tem uns cravos que a gente precisa pro nosso uso. A gente não pretende fazer nessa viagem, principalmente de Alapão. E até que pelo que o proprietário do carro tava falando, Gui, eu não quero fazer aquelas trilhas pra destruir o carro. Não, eu quero fazer um uso misto. Vai ter estrada de terra, vai ter estrada de chão. Mas eu quero um pneu que não faça muito barulho. Não aumente muito o consumo. Seja um pneu seguro, tanto no seco quanto no molhado. Ah, não pensei duas vezes, ó. Esse lançamento aqui, que tem lá no site da Pneu Store. E que vocês podem comprar, inclusive com o cupom da Tonimex. É a melhor opção pra gente montar nesse carro. E olha a medida que a gente vai colocar, galera. Se liga só. 315, 70, 17. Tem muita gente que vai me chamar de louco. Gui, não vai caber na Hilux. Vai caber, pessoal. Vai caber. Pra isso nós compramos também um jogo de rodas Aro 17. Não é a roda original Toyota, porém, segue o modelo original. Eu gosto desse estilo. E principalmente pela cor do carro, ó. Eu pedi ela na cor chumbo pra dar um destaque. Porque a pratinha aí eu acho que não combina muito, não. Pneu e rodas, ok? Ok. Pra gente jogar as rodas pra fora pra caber, na dúvida, eu não sabia qual era a medida que a gente precisaria de espaçador de roda. Então eu comprei os da Dandaro, de 38mm, ou o de 50mm. A gente vai ver o que a gente vai precisar, porque a gente tem que jogar essas rodas bem pra fora. Tirando isso, a gente tem que subir o carro. Então nós compramos um lift de carroceria completo, da Borfix. Esses são produtos que eu não conheço, tá, pessoal? Nunca tinha comprado. Tanto o Borfix, quanto os espaçadores de Dandaro. Nunca tinha comprado. Não tem parceria, não tem nada. Mas comprei, eu vou dar o feedback pra vocês. Conjunto completão. Vem, inclusive, os parafusos. Vem tudo. Mas só esse lift de carroceria não era suficiente. Então, aí eu fui atrás do que eu conheço, né? Aí eu fui atrás da Pena Off-Road. Meu grande amigo Guilherme Pena, Sormane, Luiz, a galera gente boa pra caramba. Falei, meu, vamos montar uma Hilux assim, assim, assim? O que vocês têm aí pra esse carro? Pois bem, você vai levantar o carro, Gui? Vou. Preciso levantar. Então, pode colocar mais um lift de suspensão, de mais duas polegadas. Então, tá aqui o lift completo de suspensão. Pus aqui o conjunto de peito de aço, protetor, qual que é? Protetor de cárter. Não, esse é o de cárter e esse é o de caixa de tração. Conjuntão completo também pra proteger toda a parte de baixo do carro. Ah, você vai colocar um guincho nesse carro, né? Então, a Pena também tem os guinchos em cabo de Kevlar, que é top. 12 mil libras, a gente vai colocar esse guincho também. E pra gente prender e fixar isso aqui tudo, aonde a gente vai fixar isso aí tudo? No para-choque original? Não, no para-choque mais sensacional que eu já vi de ferro pras caminhonetes. O da Pena Off-Road. Já veio o para-choque e já veio a base de guincho pra lift também. Porque quando você tem lift de carroceria, muda a base de guincho. Às vezes muda o design do para-choque, alguma coisa, pra fixação do guincho. Então, tá aqui o para-choque e com a base de guincho que a gente precisa também. Tem mais coisa pra vir da Pena, tá, pessoal? A galera sabe que eu piro nas barracas de teto, vai vir no suporte da barracas de teto. Depois vai vir o bagageiro. O bagageiro talvez não dê tempo pra viagem. Mas depois vai vir o bagageiro também. Vai vir em cima do suporte de barraca, vai vir uma Campings World de quatro lugares. A modelo mais top que tem, que vocês vão ver também. E temos mais alguns produtos pra gente montar aqui. Por isso que o Didi tava meio desesperado falando que era muita coisa. A Philips eu conheci recentemente lá na Autopar, em Curitiba. Pessoal, meu, sensacional. Desde o primeiro momento que eu passei pra eles a ideia, tanto da Expedição Jalapão, quanto da ajuda do Rio Grande do Sul, eles toparam assim, ó, no primeiro momento. Eu até duvidei. Confesso que eu fiquei meio na dúvida. Como assim? Empresa que nem me conhece. Quem me apresentou foi a SKF, porque eles estavam juntos ali na Autopar. Empresa que nem me conhece. Já tá topando assim, entrar em dois projetos comigo de uma vez? Duvidei. Quebrei a cara, porque tá aqui, ó. Mandaram uns farol de milha. Dá uma olhada no tamanho desse milha, galera. 180 milímetros. Eu quero ver onde é que eu vou fixar esse milha aqui no para-choque. Aí eu quero ver. Onde que eu vou fixar isso aqui? Não sei ainda, mas vai ficar top esses farolzão de milha gigante. Ah, eles não mandaram na cor já pra combinar com o carro não, tá? Eu queria até que fosse azul. Mas infelizmente é só o plástico de proteção. Tirando isso, a gente vai ter algumas barras pra gente colocar. Eu quero ver essa daqui ou uma maior que tá dentro do carro. Pra ver onde que eu coloco. Se eu coloco no capô, no bagageiro de teto depois. A gente vai ter seis faróis auxiliares. Porque a gente vai pra uma região completamente inóspita, né? E pelo que o proprietário do carro falou, ele também faz esse mesmo tipo de viagem. Então a gente vai ter seis faróis auxiliares com ligação independente. A gente vai trocar toda a iluminação do carro pra LED. Tem as barrinhas de LED menor também, que vai ser como auxiliar. E tem uma iluminação de mão mesmo. Porque a gente vai pra uma região que vai saber o que a gente vai encontrar. Então, essa daqui é uma que auxilia muito. Camping. Auxilia dentro da oficina até, né? Mas a gente vai usar mais pra parte de camping. Essa daqui é mais específica pro pessoal de oficina. Tem muita coisa da Philips e coisa de qualidade pra ser montada nos carros. Ah, e a cereja do bolo. Isso aqui não é uma caixa térmica não, tá pessoal? Depois, no outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Mas isso daqui é uma geladeira que chega até menos 20 graus de temperatura. Eu não acreditei. Vocês podem também não acreditar. Mas vocês vão ver isso acontecer. Porque lá na Autopar eu vi. Eu não lembro se era essa ou se era uma maior que tava lá. É que eu não abri essa aqui também pra ver. Então eu não sei o tamanho exato dessa daqui. Mas é uma geladeira automotiva, 12 ou 24 volts. Que vai acompanhar a gente na viagem. Ou seja, a gente vai ter tudo que a gente quiser geladinho, fresquinho, né? Cerveja não, porque eu não tomo mais. Mas eu posso gelar a cerveja dos outros. Mais um energético, uma água. Menos 20, dá pra colocar um picolé aí, mano. Dá pra colocar um sorvete e tudo mais. Então é isso que nós temos pra montar agora. É o que está aqui. A gente já vai começar a montar. Mas vai ter que ficar por um outro vídeo pra vocês acompanharem. O Didi tá meio perdidão aí. Porque é tanta coisa que não dá nem pra saber por onde começar. Didi, baixa ela. Vamos arrancar as rodas. Ah, até porque na viagem que eu fiz, eu acabei de fazer uma viagem de 2.500 km em 3 dias. Eu tive um problema. Ah, eu tive um problema aqui, ó. Pera aí, Didi. Cadê o cabo do velocímetro? O sensor do velocímetro. Se eu não me engano, ele pegou num defletor de calor. E deu uma descascada. Deu uma picotada. Onde que foi? Eu perdi o velocímetro do carro. Tá sem velocímetro. Tá acendendo a luz da injeção. A gente vai achar aqui onde, aonde que aconteceu. E também uma outra coisa que acabou na viagem, Didi. O freio. Acabou. Acabou. Então vamos descer ele e vamos arrancar as rodas. Até pra... Ah, e pega as molduronas lá. Cadê os apliques grandão? Oh, traz lá. Isso aqui eu tenho que mostrar pra galera. Porque, vocês sabem, né? Não pode colocar pneu pra fora do carro. Polícia para, multa, prende o carro e tudo mais. Então como é que a gente vai colocar uns 315 desse daqui. Junto com os espaçadores de 50 milímetros. Ou de 38. Não sei qual que vai precisar. E isso ainda vai ficar pra dentro do carro. Tem uma solução. Segura aí que o Didi foi lá buscar. E tem mais um item também que vai ficar no outro vídeo da instalação. Que é o snorkel da OGZ. O snorkel da OGZ. O radiocomunicador. Eu tenho que ter um rádio dentro do carro e mais um móvel também. Que às vezes você sai do carro. Tudo pra se comunicar com o pessoal. O que mais que vai ter? Eu vou levar uma churrasqueirinha, maleta e de inox também. Nem sei, é tanta coisa. Mas se vocês gostam de viagens, expedições, mundo 4x4. Ou se querem fazer um projeto doido igual esse aqui. Eu vou te falar que eu vou criar uma assinatura. A gente vai transformar essa daqui na Hilux GR. Mas quem sabe, quem conhece, a GR é a Gazoo Racing. É uma divisão dos carros esportivos da Toyota. Porém, a GR que a gente vai montar aqui nesse carro é de Gui Romagnoli. Guilherme Romagnoli. Então esse vai ser o primeiro carro com assinatura GR da Tonimec. De Gui Romagnoli. Se você tem essa mesma loucura que a Tonimec ou que eu. E quer fazer o seguinte, Gui. Meu, eu quero montar um carro igual... Monta aí pra mim do jeito que você quiser. Entre em contato com a gente. Todo carro que eu fizer é assim, nesse perfil. O cliente te dando carta branca vai ter assinatura GR. Gui Romagnoli. Ou se você quiser o seguinte, meu, você é de outro estado. Fala, Gui, eu quero montar um carro X. Me dá só algumas características. Eu gosto do carro original, gosto do carro preparado. Mas nesse perfil, tá? A minha intenção é sempre montar 4x4. SUV, picape. Porque os carros de restauração é um mundo à parte. Aí tem que ser exatamente do jeito que o cara quer. Que o proprietário quer e sonhou. Esse daqui, ele pode se espelhar nos dois projetos que eu já montei. Que foi a Anitta e a Loira agora. E eu tenho confiança. Você confia? Confia em mim? Entre em contato que eu posso montar o carro pra você. E você só vai descobrir como ele vai ficar depois de pronto. Só me manda o carro e uma autorização do que eu posso ou não posso fazer. Ou se não, só entra em contato comigo. E fala, Gui, eu quero montar o carro tal. Pode ser tal ou tal. E aí eu vou atrás de tudo pra você. E você vai ter uma surpresa na hora da entrega desse carro. E num lugar paradisíaco ainda. É isso aí, ó. Assinatura GR. Gui Romagnoli. Ô, mas abre aí pra nós mostrar, vai. A galera vai ficar brava com você. Aqui nós compramos um Sender. Eu também não sei o fornecedor. Entrei na internet, comprei. A gente só fez uma pintura diferenciada. Porque ele vinha meio liso. E a gente queria ele mais parecido com o para-choque da pena. E também com uma textura um pouco maior. Igual para-choque. E ele era meio lisão. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Pera aí, ó, Didi. Pera aí. Onde é? Isso aí é traseiro? Vamos baixar o carro. Vamos baixar o carro pra mostrar pra galera como vai ficar. Segura aí. Olha o tamanho da criança, rapaziada. Olha o tamanho do alargador. São nove centímetros. Ó, com o pneuzinho original, como é que fica. Horroroso, né? Porque o pneuzinho fica pra dentro pra caramba. Mas a gente vai fazer o pneu ficar alinhado aqui fora. Vamos ver qual espaçador a gente vai conseguir usar. E se vocês quiserem acompanhar esse, que é agora a segunda temporada, né? Eu ia colocar o primeiro episódio da Expedição Jalapão. Não. O primeiro episódio já foi lá atrás. Clica no card aqui em cima quando eu apresentei toda a história. Agora eu acho que é o episódio quatro ou cinco. É que mudou o carro. Não vai mudar a temporada, não. É a Expedição Jalapão. Acompanha aí. Porque vai ter vídeo, ó, ao longo de uns 12, 14 dias direto. Agora vai ser todo dia. Esquece toda a programação do canal, tá? A programação do canal Tonimec deu uma paralisada pra vocês contemplarem somente a Expedição Jalapão. Serão 12 a 15 dias de vlog diário. Começando por hoje. Então acompanha aí, porque no vídeo de amanhã vocês já vão ver como que começou essa montagem muito louca. E daqui uns dois, três dias a gente tá na estrada. Vocês vão acompanhar o passo a passo de tudo que foi feito. Bora, Didi. Vamos desembalar isso aí. Vamos começar a trabalhar. Desembala tudo. E cadê o Geraldo? O Geraldo tá fugindo de nós? O Geraldo vai vir aí com a gente, porque a gente vai precisar de muita ajuda pra montar isso aqui. Bora lá. Ah, esquece não. Se inscreve nas outras redes da Tonimec. E aproveita, sabe esse espangeia que eu falei pra vocês? Lá no site da Pena Store. Qualquer pneu que você precisar. Esse pra SUV, AT, MT, pra máquina agrícola, pra ônibus. O pneu que você precisar tem lá na Pena Store. O cupom é Tonimec pra todo o site. Todo o site. Tem cupom de desconto também no site da Pena Off Road. Tudo que você precisar de acessórios 4x4 tem lá na Pena Off Road. E vocês podem comprar com desconto da Tonimec também. E outra, a Tonimec vai virar um ponto aqui em São Paulo pra vocês comprarem e ter a pronta entrega. Porque hoje você compra pela internet, você recebe na tua casa, na tua oficina. E às vezes tem um prazo maior pra receber. A Tonimec logo, logo vai ter um estoque legal aqui de produtos da Pena Off Road. Pra você vir aqui, escolher, montar na hora e sair rodando. O Didi que vai fazer a montagem de tudo também. Da Queco, a gente também vai se transformar em um ponto de revenda de produtos Queco. Então, ó, o Santo Antônio a gente montou. O Retrate a gente montou. O Estribo Lateral a gente montou. O Engate a gente montou. Tudo que tem da Queco e tem muito produto, também já tem cupom de desconto pra galera colocar. Pra galera usar no site. Vou deixar aqui embaixo. Se eu não me engano é a Tonimec 03. Tonimec 03? Tonimec 03? Eu vou confirmar e vou deixar o link aqui embaixo. E tem cupom também, vocês sabem. Campingsword, também tem cupom da Tonimec. Loja do Mecânico, tem cupom da Tonimec. Mercado do Pintor, tem cupom pra caramba. Tem cupom pra cacete. Agora eu vou parar de gravar aqui, porque o Didi tá trabalhando sozinho e eu só não tô fazendo nada. Então bora lá ajudar. Porque a gente tem três dias pra deixar esse carro aqui, ó. Um monstro. Quer dizer, uma monstra. Uma loira monstruosa. 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 Tchau, tchau.